Olha aí a banda marcial da Escola Estadual de Demonstração de Alagoa Grande Subindo, subindo, tá indo, tá indo, vai ser a última banda a se apresentar Sorria que também tem foto, tem vídeo de foto É a última banda a se apresentar aqui em Alagoa Grande Última banda, concentração e belo desfile hoje em Alagoa Grande Valeu, valeu Isso, vamos registrar, tem vídeo de foto, tem vídeo de foto É vídeo de foto Olha pra cá, obrigado Olha pra cá, meus amores, meus amores cansados Tá cansado meus amores aqui, vamos lá Opa É a última banda, tá chegando, vai conseguir, vai conseguir Belo desfile, parabéns Obrigada Parabéns Obrigada Valeu Aqui ó, é vídeo de foto, é vídeo de foto Belo desfile, sim Foi aí a responsabilidade de saúde pra se apresentar Verdade, fechar com chave de olho Muito bom, muito bom Valeu, o nome de Ciências da Educação é dado pelo professor Rafael Tá aparecendo aí, tá? É Legal Isso Tchau 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 Tchau